A crítica destruiu o filme do Mario, mas parece que os fãs têm uma opinião bem diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o filme do Mario, mas sem spoilers. Vamos começar falando sobre a trama do filme. A trama em si é como se fosse uma origem para os personagens, onde a gente vê que o Mario e o Luigi moravam na Terra, eles moravam no Brooklyn, e depois de um acidente eles acabam indo parar no mundo cogumelo, onde o Mario vai conhecer a Peach, o Toad, vai entender a situação envolvendo o Bowser naquele mundo. Só que a motivação do filme é de que o Luigi vai parar no mundo sombrio, vira prisioneiro do Bowser e agora cabe ao Mario resgatar o próprio irmão. A motivação em si parece bem simples, a trama parece simples e ela é simples. Só que ela funciona muito bem porque os personagens são muito bons. É muito legal de ver a relação do Mario com o Luigi, porque eles são grandes irmãos, e mais ainda, eles são grandes amigos. Então todo esse sentimento do Mario é de querer proteger o próprio irmão. E isso funciona muito bem dentro desse contexto. E não só isso, a Peach, o Toad, o Bowser, todos os outros personagens que a gente viu nos jogos, o próprio Donkey Kong, todos eles são muito legais de assistir. Todos eles são muito fidedignos aos jogos. Com exceção da Peach, que aqui nesse filme ela ganhou bastante destaque, mas eu acho que isso foi uma coisa muito boa que eles fizeram. E uma coisa que tem que elogiar é que mesmo dando muito destaque, transformando ela numa personagem ainda mais importante, em nenhum momento ela ofuscou o papel de protagonista do Mario. É importante falar aqui que todos os personagens do filme tiveram o seu espaço, e todos eles fizeram o seu papel muito bem dentro da trama. E aí, além do desenvolvimento dos personagens, a gente não pode deixar de dizer que a qualidade da animação é um absurdo. A qualidade da Illumination, no geral, de todos os filmes é muito boa, e aqui não seria diferente. É muito lindo de assistir. O filme em si é muito bonito, sabe? O traço, o jeito das animações, as sequências de ação, ou mesmo as sequências de interação, elas são muito bonitas. Todo mundo cogumelo, né? O mundo cogumelo, ou o mundo do Donkey Kong, ou o mundo do deserto, a gente passa ali por alguns mundos que a gente tinha visto nos jogos, inclusive a pista Rainbow, que a gente viu no trailer, e tudo é muito bonito de assistir. Tudo aquilo te encanta na hora que você está assistindo, e ainda mais, né? Ainda conta com uma trilha sonora maravilhosa, tem muitas músicas dos jogos, mas tem muitas músicas da cultura pop mesmo. E aí, pessoal, a grande coisa desse filme é que, juntando um bom desenvolvimento dos personagens, por mais que a trama seja simples, vai, uma qualidade de animação lindíssima e uma trilha sonora incrível, eles só precisaram colocar o temperinho pra fazer esse filme virar um grande banquete pros fãs do Mario. Porque esse filme, ele é um grande fanservice. Ele tem muito fanservice, mas muito mesmo. Ele é quase inteiro fanservice. A gente vê muito easter egg, a gente vê muita referência. E é o que as pessoas, né? Inclusive eu, tinha medo de não ter no filme, de não ter essa conexão com o que a gente via nos jogos. Só que esse filme acertou em tudo. Ele toca na sua nostalgia, sabe? Ali dentro, onde você já viu aquilo uma vez, e ele traz aquela lembrança, aquela memória boa que você tinha, de quando você jogava os jogos. E o filme, ele é inteiro assim. Em todos os momentos, você olha aquilo e bate aquela nostalgia, bate aquela sensação boa. E isso é o charme do filme. Isso é o que engrandece o filme. E eu espero que as outras empresas entendam isso. Quando você pega uma saga muito famosa, quando você pega uma obra que já está consolidada, você tem que agradar os fãs. E esse filme é maravilhoso por isso. Ele é incrível. E pra mim, é uma das melhores adaptações. No cinema, é a melhor adaptação de um jogo que eu já vi. E bom, e se não bastasse tudo isso que eu falei pra vocês sobre o filme, o filme termina ali com duas cenas pós-crédito, que eu não vou falar quais são. Mas a chavinha de ouro pra encerrar tudo é uma possibilidade de continuação, porque a segunda cena pós-crédito termina com aquele gostinho de teremos mais coisa no futuro. Será que vem uma franquia por aí? Me conta aqui nos comentários se você quer uma franquia de filmes do Mario. E mais importante, vai, se você gosta do Mario, se inscreve aqui no canal. E bom, pessoal, depois do que eu falei aqui pra vocês, depois que eu expus aqui toda a opinião envolvendo o filme do Mario, vocês devem entender o porquê que eu estou tão puto com essa história dos críticos estarem dando avaliações tão baixas pro filme. Eu, sinceramente, acho que esses críticos eles não entenderam a proposta do filme. A proposta do filme é ser simples. A proposta não é fazer coisas muito abstratas, muito complexas. É facilitar. Por mais que tenha algumas coisas bem convenientes na história, o filme foi feito pra isso. Todas as decisões ali, vocês entendem, ou você consegue perceber ao longo do filme, que foi feito pra agradar o fã. Pegaram tudo que os fãs gostam e colocaram ali pra você assistir. Essa é a grandiosidade desse filme. Esse é o grande ponto alto dessa adaptação. E aí, tem críticos aí, né? Tem avaliações na internet onde o cara fala que está muito parecido com o jogo. Ou tem determinados momentos onde você parece que está assistindo alguém jogar. É óbvio. Essa é a proposta do filme. Esse era o objetivo do filme. Inclusive, tem cenas no filme onde você está vendo a tela 2D como se você realmente estivesse assistindo o jogo do Mario. Porque é isso que eles queriam fazer. Esse era o objetivo da Illumination pros fãs, pro público, pras crianças, enfim, pra quem você quiser. É claro que essa era a proposta deles. Criticar isso, parece que você não conseguiu entender um filme que tem uma trama bem simples. Então vocês terem noção de alguns feitos que esse filme do Mario já atingiu e já desbancou Meu Malvado Favorito 2 como a melhor estreia do estúdio da Illumination e tem chance, tem aí uma projeção de que ele pode sim superar Frozen 2 como a melhor estreia de um filme de animação. E eu acho que isso deixa evidente como os críticos e o público estão divergindo em relação à opinião desse filme. Se eu não me engano, o filme do Mario estava com 98% de aprovação do público. É um sucesso. E eu tenho certeza que esse filme já escreveu o nome dele na história das adaptações de jogos para o cinema. E eu espero que isso sirva de lição para muitas empresas que vão adaptar futuros jogos para o cinema também. E eu, assim, espero que a Nintendo adapte outros, sei lá, como Zelda, como Metroid, mas que mantenha essa qualidade da animação. Dentre outras características que eu listei nesse vídeo aqui para vocês. E bom, me conta aqui nos comentários de que lado você está. Você acha que os críticos estão certos? Você acha que o público está certo? O que você achou do filme? Me conta aqui nos comentários e se você quer uma continuação do filme, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí